E aí minha gente, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Vulcano Som, tá beleza? E mais um videozinho hoje aí, certo? Pra tirar algumas dúvidas aí da galera aí que curte aí o som automotivo, tá ok? Só pra lembrar, se você curte aí essa ideia, certo? Já dá um likezinho aí e se inscreve aí no canal, certo? Pra ajudar aí a gente também a ter mais vídeos aí toda semana, tá ok? Hoje aqui eu vou dar uma análise aqui sobre esse som aqui do vídeo Porque teve muita gente aí que queria saber quais os preços, né? Quais os equipamentos que usa, essas coisas tudo E assim, o vídeo não é meu, certo? Mas eu apenas estou aí tirando dúvidas aí pra galera, certo? Se você quiser também compartilhar aí via WhatsApp também ou Facebook, fique à vontade, ok? E não esqueça de dar um joinha aí, certo? Dá um likezinho aí E se tiver mais alguma dúvida aí, poste nos comentários, tá ok? Bem gente, o vídeo aqui vai começar agora, certo? Bem simples aqui Aqui são 16 médios, certo? São médios aí da Snake aí De 8 polegadas aí, sendo 600 watts cada um Se cada um é 600 watts, ele joga 300 RMS, ok? 600 watts, 300 RMS São 16 médios, certo? O par desses médios aí é 16 reais o par, certo? Então se é, ou, 16 reais, é 600 reais o par, gente? Desculpa aí, tá ok? Ele é 600 reais o par, certo? Se são 16 médios, vai dar 4.800 reais, ok? 4.800 reais só os médios Só pra lembrar que esse preço, gente, é preço aí do Mercado Livre, tá ok? Pode variar aí de acordo com a sua região São 6 tweets aí da Selen, né? JBL E as 6 tweets dá 900 reais, ok? É 300 reais o par dela, certo? Então dá 900 reais aí Os 4 Grave Eros vai dar 3.600 reais os 4 Grave, certo? Isso se você comprar tudo aí é num pacote só, né? Porque se você for comprar ele separado, vai sair bem mais caro, ok? Ele usa também 8D405 Só pra lembrar que esse D405, eles são 200 watts, então ele é 100 RMS, ok? Os 8 Drive vai dar 3.200 reais, beleza? O módulo pra o Grave é um A6500 É uma boa escolha aí, ok? Usar PowerSix, beleza? Esse módulo aí, ele tá 1.400 reais, certo? Isso no Mercado Livre também, a gente viu? É claro que isso pode mudar É só pra lembrar aí que Poderia também usar um 6.000, né? De outra marca Mas o A6500 foi uma boa escolha Porque são 4 Grave de 3.000 4 vezes 3 dá 12.000 watts, certo? Mas a gente só conta pelo RMS, né? Que é a metade do watts Se um falante é de 3.000 watts, ele é 1.500 RMS Então se é 12.000 watts os 4, vai dar 6.000 RMS Então a gente usa um A6500, que passa aí 500 RMS Certo? O módulo aí, pra os médios A escolha aí foi o A3500 Também é uma boa escolha, certo? Passa aí um pouquinho, mas é o suficiente Beleza? E o módulo aí, pra os Drive e a Twitter Está sendo um A900, certo? É, eu Se fosse pra escolher o A1000 Era melhor, certo? Mas Aí fui optado aí pelo A900 Como eu disse, os Drive São só sem RMS Se são 8 8 8 Drive Teria que ser um módulo maior, né? Mas Cabe aí ao cliente A escolha, né? Desse Sistema aí, ok? É Sim, o A900 Ele é 450 R$ E o A3500 Ele está R$ 1.000 Aí também No mercado livre Tá, beleza? O processador Berg É DCX2496 Certo? Que é o que está sendo usado aí Ele é 3.000 R$ Certo? É um bom processador aí É O pessoal usa muito ele, certo? Por causa que ele tem mesmo qualidade, ok? A mesa de som também é uma Berg Ela é R$ 700 Ela não é tão composta Mas ela é Mais ou menos, certo? Ela tem alguns efeitos Beleza? É Aí Pra alimentar esse Esse som aí, gente É Tem que ser aí O básico aí São 3 baterias de 150A Certo? De preferência as 4 Porque são São 4 graves Certo? A gente geralmente Usa 1 bateria Pra cada grave, né? Então seria o ideal 4 Mas eu creio que aí Tem 3 Vamos dizer mesmo Que seja Que seja as 3, né? Mas a gente não vê Então Digamos que seja 3, né? 3 baterias Vai dar 2.100 reais Tá ok? Essas baterias Vai dar 2.100 reais Tá ok? Os cabos aí De alimentação Os cabos aí É É da bateria Vai dar em Torno de 700 A 800 reais Certo? Porque eles são Grosso Os cabos de ódio Vai dar 500 reais, né? A estrutura aí Como é Com pintura PU Vai ser 1.200 reais A fita de LED 150 reais E o strobe Que tem bem na frente Mais 100 reais, né? Somando tudo aqui A gente deu 23.800 reais Mais a mão de obra É Fecha aí Os 24.500 É Claro que tem Algumas coisas Que eu não arotei Certo? Tipo os plugos Que vai usar Alguns fios a mais O fio do LED Então gente Pra Pra ter um som Igual a esse Pode Desembolsar Em 25.000 reais Certo? É o preço aí Desse sistema aí Pode passar Pouca coisa Certo? Mas o preço aí Desse sistema aí Como ele tá aí Se for tudo novo Vai ser na base De 25.000 reais Certo? Mas Como vocês Observam aí Ele está Praticamente novo Então eu creio que Se tiver Coisa usada São poucas Certo? Mas A diferença Entre o novo E o usado É bem grande A qualidade aí A gente vê Logo de longe Então esse foi Mais um vídeo Do canal Pra tirar Sua dúvida Eu espero Que eu tenha Ajudado A você E se tiver Sido útil Você já Escreve aí Nos comentários Tchau 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 Tchau